Ligou galera! Eee! Olha que lindo! Vem primeiro a luz azul Primeira instalação dele básica Já tô passando Muito feliz! Upi! Vitória sempre! Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do meu colecionador de games Com nossa terapia em busca de uma saúde perfeita Upi! Com os videogames Sempre! Cara, muito feliz realizado Coloquei o cabo aqui Que agora eu vou ter que estar Conectando com o cabo, tá gente? Ligou, lindo! Videogame novo né galera? Esse videogame aqui É aquela mesma adrenalina da caixa Na hora que você vai ligar O coração fica milhão É um videogame novo né? Um videogame que foi lançado Tem velas de um ano Na verdade de 2002 com o Ragnarok Tá novo, tudo novo, plaga mais nova Tudo mais novo Conecti, seu controle, é um console com o cabo USB E pressione o botão PS Cês viram? Conecti, seu controle, é um console Com o cabo USB E pressione o botão PS Rapaz, eu vi joguei pra falar com você Já viu o videogame fazer isso? Conecti, seu controle é um console com o cabo USB E pressione o botão PS É fantástico Eu falo, presenciar que é forte É o melhor Eu vou olhar um console com o cabo USB Eu vou lá e coletar, galera Daqui a pouco eu volto Olha Bem lindo Aqui em cima Ele ficou azul primeiro Olha que lindo E depois ficou essa cor Depois eu vou mostrar na hora que liga, tá? E não deu nem tempo Na hora que eu liguei aconteceu isso Eu vou aqui que ele tá pedindo pra me coletar Olha que lindo Vou fazer configuração de amor Vitória sempre